Ela é chamada de Navagil, mas também é conhecida como Naufrágio, e é uma praia localizada na costa oeste da Grécia, especificamente, na Ilhas Aquintos. A ilha é um lugar paradisíaco e o que não falta no local são coisas para fazer. Quem gosta de caminhadas, trilhas, mergulhos e coisas do tipo, sem dúvidas adoraria passar pelo menos um dia desfrutando das maravilhas do lugar. Mas vamos nos concentrar mesmo na praia de Navagil, que por si só já é encantadora. O que impressiona é que a praia é cercada por um rochedo gigante, e apenas pode ser acessada de barco. Para que vocês tenham uma pequena noção do quanto a praia é visitada, os guias turísticos do local, sempre recomendam que as pessoas façam as reservas de seus barcos com antecedência para evitar tumultos. Existe um horário de pico em que é possível encontrar cerca de 20 barcos amarrados, à espera de seus turistas, sendo que cada um é capaz de levar centenas de pessoas por viagem. As águas cristalinas são de um incomparável azul que pode nos propiciar uma vista maravilhosa. De cima do rochedo que se encontra na praia, também é possível ter uma visão incrível, e para aqueles que gostam de boas fotos, é certamente o lugar perfeito. Um dos principais pontos turísticos dentro da praia é um navio chamado de Panagiotis. Segundo histórias do lugar, ele foi usado no ano de 1981, aproximadamente, para transportar produtos contrabandeados. Seu motor teria dado problemas e as águas acabaram fazendo-o que ele afundasse, o empurrando para a baía da praia. Exatamente por isso, o nome Navagio, naufrágio foi escolhido para a região. Atualmente ele é usado em diversos cartões postais e anúncios turísticos gregos. Sem contar que ainda existe, ao norte da ilha, algumas grutas azuis que também podem ser um ótimo destino para exploração. Uma grande quantidade de formações geológicas criaram uma paisagem marinha que realmente enche os olhos. As águas do lugar também são azuis como o céu, e as grutas parecem convidar o turista para entrar, de tão encantadoras que são. A ilha que já se transformou em parada obrigatória para quem visita a Grécia, por mais que seja um grande ponto turístico, não fornece estrutura nenhuma para quem resolve passar o dia na praia. Portanto, se algum dia resolver visitá-la, você conseguirá hospedagem por perto. Mas ao ir a caminho da praia lembre-se de levar comida, água, cangas, protetor solar e tudo o que for precisar para passar confortavelmente o dia. Legenda Adriana Zanotto